Em hora inesperada você chega, aparece sempre de licença Então na minha vida me faz conquistar, me faz sorrir e acreditar Me faz sentir, me faz sonhar, compreender e perdoar No caminho do meu rosto você me rolar, um olhar azar ele vai se apresentar E eu aqui tentando te entender, simplesmente decidir quem é você Não se preocupe e ao menos se vai doer, se eu vou ter instrutoras pra permanecer Olha eu te peço, não faz isso comigo, ao te sentir o peito dos meus olhos brilham A alma com você eu penso impossível, não posso entender e vejo que é decípro Quem é você, se revele a mim, quero te conhecer Quem é você, cheio de mistérios assim, em segredo faz entender Forte e secreto eu sou o que sou, sou o ser mais puro que já te tocou Quem já me provou nunca se arrependeu, minha morada é no coração de Deus Entrei na sua vida para transformar, minha missão na terra é somente amar O frango que a água nunca apagou, prazer em te conhecer, meu nome é amor Ser nome é amor Eu sou o amor Eu sou o amor